Poucos nacionais ainda não identificados, ainda tentam sacar uma arma e a AGU rapidamente respondeu à altura alvejando o nacional. Após denúncias de que em uma casa no bairro aviação estariam três homens, apontados pela polícia militar de Mojú como de alta periculosidade, um deles seria o acusado responsável pela morte do soldado da PM Tiago Moura Cruz, de 27 anos, assassinado no dia 1º de junho em Belém, no Pará. Após as denúncias, as guarnições seguiram até o endereço, na tarde desta segunda-feira 5, ao chegarem no local, os três suspeitos, que ainda não foram identificados, empreenderam fuga por alguns quintais. Ainda, segundo as informações da polícia militar, em um determinado momento, o acusado que, segundo informações, é conhecido como JR ou Wallace Jr., teria sacado uma arma para atirar nas guarnições, mas os policiais se anteciparam e atiraram no acusado. Fizemos o cerco no local, os nacionais empreenderam fuga, pulando os quintais das residências. Com o cerco que estava bem feito, eles fugiram em direção a uma das nossas guarnições. Um dos nacionais, ainda não identificado, tentou sacar uma arma e a AGU rapidamente respondeu a altura, alvejando o nacional. Após sacar uma arma para as guarnições da polícia militar, de imediato a polícia militar reagiu e alvejou o acusado, que é apontado como um suspeito de ter assassinado um soldado da polícia militar em Belém, no dia 1º de junho. Um soldado, Tiago Moura Cruz, de 27 anos, foi assassinado após reagir a um assalto ali no bairro nobre da capital paraense. O acusado foi socorrido pela própria polícia militar aqui do município de Mojú, mas ele não resistiu e veio a óbito. Uma arma escopeta municiada calibre .38 foi apreendida. O corpo do suspeito ficou na unidade mista de saúde, no aguardo do IML para os procedimentos cabíveis.